Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e tamo aqui com todos os estagiários. E aí João? E aí, beleza? Beleza? Como é que cê tá? Firme, forte, forte. E aí Eduardo, beleza? E aí já? Já foi eu, já foi o outro, né? Errou! Galera, o vídeo de hoje tá bem legal, porque nós vamos fazer remédio no gado aqui na bezerrada. Bezerrada que a gente vai experimentar no robô cowboy. Vamos trocar de pasto hoje, fazer remédio, pôr no pastinho top aí, porque o robô cowboy tá chegando. Experimentar tudo elas no robô cowboy. Toca aí Eduardo, tem umas fêmeas, mas a maioria macho. Vai João, vai passar aí. Toca Eduardo. Vem, 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 vem. Vem, vem, ó o Angus, ó o Angus. Vem, vem, vem. O Angus tá com o pé na cova mesmo, tá doente. Ó. Ó, ô. Aí galera, tem mais, tem mais. Ó o boi, ó o boi. Tem mais ainda aí. Oi. Mais um aqui. Essa bezerrinha é fêmea. Galera, é o seguinte, todo esse gado que não vai fazer remédio agora e os estagiários têm tempo aí pra cumprir o combinado. Combinado. Pra cumprir aí o remédio na bezerrada. O João vai pra mim fazendo remédio aqui, deck tomate, isso é muito bom. Fazer 5ml e os meninos vai na lida aí, beleza? 10 minutos, tá? Pra que? Pra fechar tudo e fazer. E eu dou conta, você dá conta de fechar tudo? Eu vou no revólver, você dá conta, João? Dino. Tô. Então vai, bora, vai começar agora, ó. 3 horas e 50, vai banhando. 10 minutos. Põe pra estralar aí. Bora, bora, bora. Vai, João, enche o revólver. Produtividade em massa aqui, galera, ó. 10 minutos. Vai, João, só você que tá atrasado. Ó a porteira aberta lá. Não vai dar tempo, né, gente? O gado vai entrar lá. E aí, Eduardo. Vai, fi, 10 minutos. Já foi dois. Vai, João, ligeiro. 10 minutos pra mostrar que vocês é bom de serviço, ó. A melhor turma do estado de São Paulo pra mexer com gado. Vai, mulher. Vem, vem, vem. Vai, João, vai, João. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. O raleiro. Vem, vem, vem. Vem, vem. O melhor curraleiro do estado de São Paulo, hein. Esse pula, hein. Certa um, teu boizinho, João. Seu boi tá ali. Vamo, 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 vamo. 10 minutos, 10 minutos. Aperta a boi. Ah, vai dar tempo se é 10 minutos. Toca a boi. Já abri lá, já manda. Vai, já manda, já manda. Tô, João, tô, João. Não vai dar tempo. Quanto tempo falta, hein. Vamos, vamos. E aí, meus meninos. Desse jeito, quanto tempo. Vai, vai que dá tempo. Vai, Eduardo. Tá abanhando. Mostra que esse é bom. Rapaz. Oi. Ó, já passou 2 minutos. Vai, dá tempo. Ó, o João tá no jeito. Vai, João. O João conseguiu o tempo dele. Só os curraleiros tá ruim. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Anda, boi. Tá bom. Calma, João. Calma, João. Agora dá tempo, João? Corta aí esse aqui, ó. Manda boi, manda boi, manda boi. Já abre aí. Vai, Angus. Manda o Angus também. Manda boi. Quatro minutos. Vamos andar. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vai, João. É você. Só a parceira. Vamos. Pera, pera, João. Vai dizer. Aê, Joãozinho. Marca esse que tá deitado ali. Olha o Angus também, ó. Não tô na agulha hoje, Angus. Tem um deitado aí que tem que segurar. Vai, vai, vai. É o de lá, é o de lá. Aí, João. Manda aqui pra mim. Pega o outro, pega o outro. Tá bom, filho. O remédio, pega mais. Tá bom. Ah, tá brincando. Pode tá brincando. Não, moço. Tem outro vidro. Tem três, caralho. Já foi os três, já, filho. Ah, meu Deus do céu. É, vai dar, caralho. Pega o meu tempo, João. Seis minutos, seis minutos. Acabou o remédio mesmo? Pega ela no carro lá. Pega ela no carro lá. Dá um remédio lá. Aperta esse aqui que tá deitado. Bora, bora. Manda a boa, Eduardo. Olha que boizinho bom. Suando a camisa, hein. Ligeiro. Anda a boa. Pegou aí, mano. Vai com a luva. Vai, mano. Vai com a luva. Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Toca a boa, Eduardo. Ah, não. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha aí. A boa. Bora, 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 bora. Bora, bora. Fui. Ah, boi. Será que vai dar tempo, hein? Não dá a refratar, ó. Quero mostrar como os meninos é bom. Vai, mano. Acabou o remédio. Um, dois, três. Falta três doses. Esse bezerim tá fraquinho, ó. Precisa separar ele. Cinquenta e sete. Esse aqui tá fraquinho. E essa aqui... Não foi, hein? Só que... Serra boa. Pronto. Acabou? Acabou. Parabéns, João. Cumpriu tua missão. Galera. Olha aí, bora, bora. Quinze e cinquenta e oito. Ó, todo mundo conseguiu cumprir o prazo aí, a missão. Sorte dos bezerros. Ô. Ó. E é isso aí. Tá, turma aí, o melhor curral do estado de São Paulo, né, Eduardo? O Eduardo aí, gerente. O baiano de estagiário. E o Jãozinho, você é o quê, Jão? Eu sou o proprietário da fazenda. Dá esse... Dá esse... É isso aqui que eu preciso fazer. Você voltou aqui, Jão? Pode ter um pouquinho. Precisa ter voltado. Isso aí é. Galera, fizemos um tempo aí necessário. Agora vamos contar quantos tem, Jão. Vamos. Tá na portinha. Rápido, né? Agora, tem que curar o Angus. O Angus tá com um calo no pé, galera. Vou ter que matar ele. Apartar. Vai. Uns bezerros do Jãozinho. Vai. Conta aí, Jão. Vai. Boa. Vamos contar amanhã. Não, deu só. Vai, vai, Angus. Vai, Angus. Vai, Angus. Vai. Tem um galho atrapalhando ali. Vai, Angus. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Vai, Angus. Toca, vai, Angus. Dez. Vai, vai de uma vez. Deixa eu tocar. Vai. Vai. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, dezenove, vinte, onde, dois, treze, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Confere, Jão? Confere. É. Confere. Perdeu a contagem. Galera, fizemos aí Trinta e sete Cabeça em apenas Dez minutos, hein, bem rápido Mesmo Agora é o seguinte Vamos soltar o abcerrado aí e colocar no pasto novo E esse foi o vídeo de hoje Beleza? Beleza, Jão? Você vai levar os teus? Vamos separar os deles aqui, ó Jão tem quadros aqui em casa, vai levar embora E aí a gente vai soltar no pastinho novo ali Esperar engordar e depois Vai montar no robô cowboy Nos machos, ver qual que pula Qual não pula, a gente vai descartar, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreva no canal Tinha notificação, aqui tem tudo fazer mais Com menos na sua propriedade, é isso aí Valeu! Vem, vem, vem... Tchau, tchau.